Você é daquelas pessoas que anda por aí com uma figuinha assim no pescoço, ou aquele olhinho grego para afastar o mal-olhado? Pois é, isso é algo que muita gente faz. Então hoje eu quero falar sobre isso, o olho mal, e o que isso significa. A pergunta de hoje aqui do Fala Cátia é da Cláudia Ramos. Ela sugeriu essa pergunta durante o mês dos inscritos em março, mas só agora que deu para fazer, né Cláudia? E a pergunta dela é a seguinte. Que achas do tema inveja? Isso existe? Porque eu sinto muito isso desde pequena, que as pessoas têm muita inveja de mim, e por vezes isso me faz mal e fico muito embaixo. Quando estou com determinadas pessoas, por vezes nem consigo ter um discurso fluído. Penso. Penso que será por causa disso. Pode me ajudar a esclarecer este tema? Ok. Vamos lá, Cláudia. Vamos ver o que eu posso falar sobre isso. Esse assunto de inveja, do olho mal, é algo bastante cultural que eu tenho percebido. Existem os gregos, eles usam aquele olhinho para afastar os olhos maus dos outros. A tradição judaico-cristã também usa uma coisinha vermelha nas crianças. No Brasil a gente usa figa. Sei lá, no passado usavam aquelas carrancas também para espantar os maus espíritos e também a inveja. O que isso significa? Que papo é esse de inveja? Eu gosto muito de simplificar as coisas porque quanto mais história a gente coloca em cima das histórias, que o nosso cabeção já cria, pior fica a situação. Então vamos simplificar, né? O que a sua mente faz? A mente é o grande criador de pensamentos. E que tipo de pensamentos ela cria? A mente cria pensamentos de julgamento de outras pessoas, de crítica. A mente cria também as suas interpretações da realidade. Mas tem uma coisa que a mente gosta muito de fazer, é comparar. E é útil quando a mente compara. No caso de você comparar preços de um produto que você queira comprar, por exemplo. Comparar que tipo de roupa fica melhor em você, qual que você gosta mais. Isso sim. Mas a nossa mente nos compara e quando eu digo nós, eu quero dizer o corpo, a casa, o carro, tudo que a gente tem com os outros. Então é super natural, é um processo natural do cabeção. Você encontrar uma pessoa, bate os olhos na pessoa e imediatamente a sua mente começa um processo de comparação. Vai comparar o cabelo, a roupa, a condição socioeconômica, o emprego que um outro tem, vai saber. E nesse comparar, é aí que vem essa história de inveja, né? A gente deseja ter o do outro. E isso também é natural. Você já, por exemplo, admirou uma coisa que a outra pessoa tem e lá dentro de você tem aquela vontade de ter igual? Não é? É isso que a gente chama, é isso que é chamado de inveja. E eu falei que é uma coisa cultural porque no Brasil isso é muito, é dado muita atenção a esse fato. E tudo aquilo que você põe atenção cria mais energia. Atenção é igual fermento. Botou fermento na massa, a massa cresce. Atenção é assim. Botou atenção num tipo de pensamento, mais forte, mais poderoso ele vai ficar e mais ação ele vai ter sobre você. Eu fiz um vídeo interessante sobre isso quando eu fui para o Egito, lá na série do Egito, onde eu encontrei um linguista e egiptólogo que me explicou uma palavra em árabe que significa, se eu não me engano a palavra é mecha'ala, que significa, Nossa, eu admiro isso que você tem, mas isso é seu, eu não quero para mim. Então, Masha'ala, nós temos o mesmo verbo, Shia'a, que é, ele é o Almighty, o vilão de Deus vai decidir se obter ou não, se obter ou não, ok? Se obter ou não, ok? Mã, isso significa, whatever, whatever, God decide, se obter ou se obter ou se obter ou se obter ou se obter. Então por isso que é cultural, né? Você vê que essa cultura árabe já afasta essa ideia Mas os brasileiros não E eu acredito que os portugueses também têm essa história de inveja Porque a gente acha que aquele pensamento do outro vai nos fazer mal E quando a gente acredita que esse pensamento de comparação da outra pessoa vai nos fazer mal A gente bota fermento, bota atenção e fermento nessa ideia O processo de você sentir as coisas é muito simples Todos nós somos uma extensão de um poder de criatividade impressionante Nós somos a extensão de Deus, não é? E Deus é o cara mais criativo do universo Deus pensou e o universo aconteceu, mais ou menos assim E você como extensão disso não é diferente Por isso esse papo de cocriação Nós somos cocriadores Na verdade eu acredito que nós somos criadores da nossa realidade Daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe E muitas vezes daquilo que se manifesta na nossa vida De que forma que isso acontece? Você é uma extensão, né? Dessa força criadora E o modo de você sentir aquilo que você acredita É simplesmente dando atenção pra isso Então, se eu começo a acreditar Que, por exemplo, existe uma energia negativa sobre mim E eu acredito nisso com força Não vai demorar muito, eu vou começar a sentir isso Porque as sensações e as emoções seguem os pensamentos Sua mente vai mostrar uma história Da outra pessoa te mandando uma energia negativa A energia da inveja Você assiste aquele filme E você sente aquilo Igualzinho quando você assiste um filme na TV E se emociona Então, eu quero colocar aqui dois pontos Pra Cláudia E pra você que está em dúvida com essa questão da inveja Primeiro ponto O pensamento de comparação com os outros É algo natural que acontece Em todas as cabeças de todos os seres humanos Em todo mundo Naturalmente a mente vai comparar Naturalmente pode aparecer o desejo De você ter aquilo que a pessoa tem Está tudo bem natural Se você tem isso Admirou da outra pessoa Gostou Teve até desejo de ter Ok Pense que você também pode ter É só colocar a sua força naquela direção Agora, se você acredita Que o que o outro pensa Que é algo natural E que você também pensa Vai te fazer mal E assistir esse filme É muito provável que você vá sentir isso sim Ah, Cátia Eu devo fazer alguma coisa pra me proteger? Na minha percepção A única pessoa De quem você precisa se proteger Na verdade não é nem pessoa A única coisa da qual você precisa se proteger É de si mesmo No sentido No sentido Dos seus pensamentos Então pra se proteger Eu te sugiro Cultivar os bons pensamentos Algo te fez sentir assim Contraído Com medo Busca outro pensamento Alguma coisa Eu gosto de buscar a natureza Que vai fazer o processo contrário pra mim Vai me abrir Vai me relaxar E quando isso acontece Eu me conecto muito mais Com aquilo que eu sou E quando eu me conecto Com aquilo que eu sou Eu tenho mais capacidade De força criadora E de atrair Aquilo que eu realmente quero pra mim Que nem é o do outro Eu quero algo Que é pra mim E que vai ser bom pra mim Espero que você tenha entendido aí A minha mensagem de hoje Não dê tanta atenção A esses pensamentos Sobre a inveja Cuide dos seus pensamentos Orai e vigiai O seu Não o do outro Se você gostou do vídeo Deixa um gostei aqui pra mim Pro YouTube entender Que é desse tipo de assunto Que você gosta Deixe pra mim O seu comentário Você acredita em inveja? Você se protege contra ela? Ou você acha que Realmente é mais interessante A gente se proteger Contra os nossos próprios Pensamentos negativos Ok? Até o próximo vídeo Um beijo 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 Um beijo